Acreditei Esse amor E agora quer voltar Então para de ligar Já tem outra em teu lugar Não cuidou, não deu valor Pra mim chega, acabou Então para de ligar Já tem outra em teu lugar Não cuidou, não deu valor Pra mim chega, acabou Agora que vê que eu tô na melhor Que eu tava com uma mina e eu não tava só Superei Esse amor E agora quer voltar Então para de ligar Já tem outra em teu lugar Não cuidou, não deu valor Pra mim chega, acabou Então para de ligar Já tem outra em teu lugar Não cuidou, não deu valor Pra mim chega, acabou Então para de ligar Já tem outra em teu lugar Não cuidou, não deu valor Não cuidou, não deu valor Pra mim chega, acabou Não cuidou, não deu valor Não cuidou, não deu valor Não cuidou, não deu valor